O caminhão baú ficou com a frente destruída por causa das chamas que consumiram o veículo em poucos minutos. O motorista que não gravou a entrevista disse que parou o veículo ao sentir um forte cheiro de queimado. O incidente aconteceu na noite desta terça-feira. Assustou motoristas que passavam pelo local. Aqui no local a gente consegue observar ainda um pouco do que ficou do caminhão que pegou fogo. O incidente aconteceu a cerca de 2 quilômetros do centro de Nova Mutu, bem próximo a uma empresa de esmagamento de milho. Ali mais à frente, partes ainda do motor do caminhão e o cheiro de material queimado que continua ainda aqui no ar. O combate das chamas foi feito pela equipe da empresa esmagadora, que fica bem próximo aqui de onde o incêndio aconteceu. Não foi divulgado a origem nem o destino do caminhão. O seguro e a empresa dona do veículo foram acionadas e devem emitir um laudo com as causas do incêndio. A rodovia teve o tráfego interrompido nas duas vias, mas foi liberado pouco tempo depois. A rodovia teve o tráfego interrompido nas duas vias.